bom dia boa tarde boa noite boa madrugada é bom horário aí para todos vocês que estiverem acompanhando a gente em qualquer parte do mundo meu nome é gleyson eu tô falando aqui da alemanha transmitindo através do nosso canal do portal do biogás pela primeira vez é o nosso primeiro encontro onde a gente vai falar sobre biodigestor qual é o melhor biodigestor para o meu projeto é pra quem já me conhece sabe que eu sou autor do portal do site do blog do portal do biogás.com também do portal residuosóis.com e claro do centro de treinamento o virapuru o virapuru training center onde a gente oferece qualificação treinamento cursos a partir daqui da alemanha para todo mundo em língua portuguesa e claro pra quem entende língua portuguesa não somente é pessoas da língua brasileiros portugueses não não somente para qualquer um que entende o idioma português inclusive você que fala portunhol também né aqui na europa a gente tem muita gente fala portunhol né pode também participar dos nossos treinamentos tudo bem hoje eu tenho o prazer enorme de receber vocês aqui porque a nossa primeira transmissão e eu sei eu sei muita gente já tinha me cobrado é isso o setor de biogás está faltando alguém que fale abertamente sobre tecnologia que explique que tire dúvidas ao vivo sabe que direcione já todo mundo resíduos sólidos já tem saneamento quem sabe tenha na área de biogás quem é que vai dar a cara e a tapa pra responder as perguntas do povo ao vivo então consegui aqui a gente conseguiu se estruturar né temos aqui uma gerente do portal do biogás que eu vou daqui a pouco vou apresentar pra vocês né e aí a gente consegue se estruturar e formar formando equipe estamos crescendo formando equipe em todos os portais para que a gente consiga dar continuidade nesse assunto que é tão importante né afinal de contas o biogás ele envolve áreas extremamente assim quem entra nessa área fica apaixonado também ele envolve primeiro biotecnologia que é um assunto interessantíssimo que tem ligação direta com agronegócio agroindústria sabe quem trabalha com biotecnologia pode trabalhar com fabricação de bebidas né como por exemplo cerveja com vinho mas também com tratamento de material de resíduo orgânico no caso do biogás mas também com etanol biodiesel toda essa área aí tá tudo interligado aí na questão da biotecnologia e o biogás é aquele que se a gente pegar cadeia né da molécula orgânica o biogás o resto da cambada lá eles vão quebrando a cadeia papá aí quando tem dois carbonos aí é o a gente chama e o bioetanol mas quando a gente deixa quebrar mais um pouco aí temos aí o biogás que no caso seria é a partir da molécula e do metano né dentro da molécula dentro da do biogás mas depois a gente vai falando sobre isso sobre essas coisas mais técnicas aí da área tudo bem eu queria dar as boas vindas a vocês aqui o carlos lazarini o nosso querido romério renato santos leandro fioran escreva aí de onde é que vocês estão falando né para que a gente possa falar então desse assunto o tema de hoje é qual é o melhor biodigestor para o meu projeto e por que nós resolvemos falar nisso porque muita gente tem dúvida olha eu tenho eu tenho 20 cabeça de gado eu tenho 20 mil cabeça de gado eu tenho eu queria um orçamento de um biodigestor e aí sobre isso eu queria falar com vocês mas eu não vou dar prosseguimento ainda eu queria dar as boas vendas aqui pra cecilia que está lá em minas gerais tudo bem cecilia tudo já iglesias um bom dia pessoal tudo bem olha pessoal a cecilia é ela vai dar um apoio pra gente hoje vai dar de olho nos comentários de vocês e também a cecilia também da área de biogás ela vai responder lá na frente algumas questões também ligadas à área de biogás ela é hoje ela não vai poder aparecer aí só na semana que vem quando a gente vai fazer toda quarta-feira às 8 horas da manhã esse programa né mas pronto a cecilia vai estar aqui presente com a gente vocês podem também fazer suas perguntas aí pra ela não é isso cecilia isso está à disposição aí para tirar qualquer dúvida é só mandar que a gente vai estar respondendo perfeitamente pessoal então vamos lá é que o danilo costa fala de joão pessoa na paraíba o carlos está falando de ourinhos né e o romério ainda está em são paulo falei com o romério ontem né e o isaac está em santa cruz do capibaribe em pernambuco inclusive com projetos aí estão acontecendo nem na cidade de pernambuco enfim pessoal mas vamos lá é eu queria falar pra vocês antes de mais nada pra vocês se inscreverem no canal e compartilhar é porque vai ser o nosso canal de comunicação agora na área de biogás e de um like zinho aí olha embaixo aqui do vídeo tem um botãozinho do like e eu queria então que vocês participasse interagir se ajudasse a gente o canal crescer ele está realmente muito novo o canal do portal do biogás e ainda com poucos vídeos mas a gente vai agora trabalhar bastante focado nessa área eu junto com a cecilia é pra gente expor cada vez mais vou convidar também mais pessoas com o passado tempo empresários da área de gente que trabalha com pesquisa é uma série de coisa a gente vai fazer um negócio bacana porque sinceramente já que eu tenho acesso a essa biotecnologia aqui na alemanha por que não trazer alguns alemães e que falam português que a gente possa entrevistar alguns brasileiros é alguns empresários alguns investidores pessoas de todo mundo para a gente está aqui dentro do nosso canal fortalecendo a nossa comunidade de biogás é uma coisa bastante interessante não é mesmo então é isso aí se você tiver sua pergunta ela tiver esse tema já pode escrever ali a também ele também tá aí para que a gente possa então é dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês e responder mas vai agora minha pergunta para você se você tem uma demanda né você que tá aqui hoje se interessa na área de biogás ou se interessa por tratamento de resíduo orgânico ou se interessa por produção de bioenergia ou se interessa até mesmo crédito de carbono ou se interessa por biofertilizante né o que é isso então você tem algum interesse eu queria entender qual a sua ligação agora com o setor de biogás então escreva aí no comentário aqui dentro do chat qual é a sua ligação do setor de biogás qual é o seu projeto você quer estudar a área você quer empreender você quer fazer negócio escreva aí abaixo que é pra gente também dá uma sincronizada e poder direcionar um pouco mais o nosso discurso para o que vocês está para demanda de vocês não é isso então assim eu queria bom eu vou falar um pouco da minha experiência com biogás e depois vou convidar sicília para falar também um pouco da experiência dela a minha experiência com biogás é a partir daqui da alemanha onde eu já trabalho onde eu já vivo na verdade há cerca de será 22 anos mais ou menos 22 anos já estou aqui na alemanha aqui na alemanha eu fiz a faculdade na universidade de ciências aplicadas de frankfurt na cidade de frankfurt no estado de ressem tá onde eu me especializei em energias engenharia de energias e também engenharia ambiental e nesse contexto depois que eu terminei eu fui trabalhar trabalhei na área de engenharia nuclear na parte de produção de energia nuclear meu trabalho dentro da energia nuclear era justamente dar aprender sobre novas tecnologias dentro da empresa areva nuclear power que é a maior construtora de usina nuclear do mundo e uma estatal francesa que se fez uma fusão com a framatome que era alemã aliás a areva é uma fusão da framatome com as imens KWU em português KWU então essas duas se juntaram e formaram a empresa areva que se tornou então uma estatal francesa depois eles compraram a parte alemã e aí pronto a maior empresa na área de energia nuclear do mundo e eu trabalhei no centro de treinamento dessa empresa dando aula para os engenheiros da empresa para outras pessoas também de fora de usina nuclear e de usina nuclear do mundo Então, o que eu fazia? Eu aprendi as tecnologias e dava aula sobre isso. E para aprender sobre as tecnologias, muitas vezes a gente tem que entrar lá na veia da engenharia de várias empresas. Então, de certa forma, tem um trabalho privilegiado, porque você tem acesso a uma gama de indústrias muito grande, voltadas à tecnologia nessa área. Com a crise em 2011, essa área de energia nuclear deu uma queda e eu me sentia muito jovem, ainda sou jovem. Apesar de ter muito cabelo branco aqui, mas me sentia muito jovem para estar ali, vivendo e acompanhando aquela crise. Eu digo, agora eu vou fazer o que eu vim fazer de fato na Alemanha, que é trabalhar na área ambiental, com engenharia ambiental. E aí eu peguei aquela minha experiência que já tinha e comecei então a trabalhar na área de biodigestores, principalmente foco de biodigestores. E comecei a trabalhar junto ali com os fabricantes daquela tecnologia, entender o cotidiano e me aperfeiçoar também naquela tecnologia, até o ponto que eu também já podia trabalhar na construção desses biodigestores. Claro, sempre junto com esses grandes fabricantes, porque é algo complexo, você construir um biodigestor alemão como esses comerciais. Eu vou dizer assim, um segredinho que eu vou contar para vocês é que aqui na Alemanha não se fala em biodigestor alemão, não existe isso. É só em língua portuguesa que a gente fala biodigestor alemão para diferenciar, porque por exemplo, no Brasil se fala em biodigestor chinês, inclusive esse conceito de biodigestor chinês, ele também é conhecido aqui, o pessoal conhece, biodigestor chinês, biodigestor indiano. Mas por exemplo, aqui não se conhece biodigestor canadense, nunca ouvi falar disso. E também não se fala em biodigestor alemão. O que se fala é biodigestor monofásico, bifásico, trifásico, termofílico, entendeu? A classificação de biodigestores aqui é diferente. Agora, eu aqui da Alemanha, para falar em português, eu acabo às vezes falando biodigestor alemão. E dentro desse contexto de biodigestor alemão, mais especificamente biodigestores comerciais, porque sinceramente um biodigestor você pode construir até na sua casa, mas não é um biodigestor com o conceito de comercial. Além de ser produzido, criado aqui na Alemanha, ele também é comercial. Por quê? Porque ele foi, é um projeto que foi comprado por algum investidor no intuito de ganhar dinheiro. É um investimento, entende? Ele identificou uma determinada demanda, foi lá, comprou, contratou uma empresa para construir aquilo ali para ele. Então, ele hoje ganha dinheiro para prestar aquele tipo de serviço, seja para gerar energia, para biofertilizante não. Porque aqui na Alemanha, o solo está, como é que fala? Algumas palavras, às vezes, me engato um pouco para falar em português, mas ele está saturado. O solo está saturado, super nitrogenado. Na Alemanha, não há essa demanda tão grande, até porque a Alemanha é um país agrícola. Então, a quantidade que se gera de biofertilizante já vem com nitrogênio suficiente para colocar ali no solo, de modo que, na maior parte das vezes, o solo da Alemanha já é super nitrogenado. Se fala em alemão, não sei se se fala assim também em português. De qualquer forma, então, a minha experiência, o meu contato é com esse tipo de tecnologia. Que é uma tecnologia que eu diria assim, é uma tecnologia mais de ponta com essa visão comercial. Tanto que no início, no início que eu comecei a falar sobre biodigestores, lá para 2010, sei lá, a partir de 2010, eu falava muito que os outros biodigestores não eram muito eficientes como biodigestores aqui na Alemanha. Biodigestores, por exemplo, de lona, biodigestores chinês, biodigestores indiano, eu sempre frisava que isso não era muito eficiente. Só que, às vezes, eu até meio que condenava um pouco essas outras tecnologias. E hoje eu percebo que não é bem assim. Aquela minha visão, aquele entusiasmo no início, era porque eu sou muito focado em eficiência. Eu gosto da coisa funcionando ali perfeitamente. Então, eu fico maravilhado quando vejo isso e acabei exagerando um pouco. Confesso que exagerei um pouco. E porque hoje eu percebo perfeitamente que nem toda demanda por biodigestor vai ser uma demanda para um biodigestor comercial, com altíssima tecnologia. E por quê? Porque eu recebo hoje diariamente inúmeros e-mails que as pessoas me mandam pedindo orçamento para um projeto, por exemplo, e a pessoa tem um sítio, uma fazenda que tem 50 animais, sei lá, 100 suínos, 100 bovinos. E, sinceramente, minha gente, se não tem, sabe, tem aquela quantidade de dejeto, mas não tem uma demanda por energia grande, uma demanda por fertilizante grande, nem tem para quem vender. Então, não tem como a gente fazer um biodigestor alemão, comercial, fazer altíssimos investimentos para um projeto como esse. Então, qual a minha visão hoje, depois com essa experiência toda desses anos? Eu percebo que, na verdade, tem campo para todo mundo, sabe, tem espaço para todo mundo, até mesmo no Brasil chegou aquela empresa israelense, a Home Biogás, que está fazendo biodigestores caseiros, né, aquela construção toda de plástico, custa, sei lá, alguns mil reais aí, e aí você tem aquele biodigestor caseiro. Agora, claro, se você tem o biodigestor, é um organismo vivo, é um sistema digestivo, que está sendo ali, assim como o nosso sistema digestivo, ele precisa ser monitorado. Aí ele tem os sensores que, por exemplo, medem a temperatura, a acidez, né, por exemplo, olha o sensor que a gente tem. Se tiver muito ácido, aí a gente sente o quê? Azia. O que é azia? O corpo está te mostrando, está muito ácido, toma alguma coisa aí, para neutralizar um pouco, está ácido demais, está mais ácido do que aquilo que ele trabalharia normalmente. Então, os organismos monitoram o sistema de digestão. E isso acontece no biodigestor, de ponto, é o biodigestor alemão. E não acontece, por exemplo, no biodigestor indiano, no biodigestor chinês e tudo mais. Até porque ficaria muito caro. Agora, assim, qual é a visão, né, qual é a visão? Um biodigestor comercial, você precisa trabalhar com alta eficiência. Mas um consumo de uma casa, por exemplo, a necessidade, muitas vezes, é somente que você diminua a carga orgânica, que é para que aquele líquido, aquele efluente, quando for despejado em corpos d'água, ou sei lá, ou até mesmo no sistema de saneamento, para que a carga orgânica já não esteja mais tão pesada. E isso, os outros biodigestores, apesar de não, sabe, produzir biogás de uma maneira constante, com altíssima eficiência, eles conseguem também fazer o papel deles, inclusive de gerar biogás. Mas é aquela coisa, só não tem aquela constância de um biodigestor comercial que foi feito para monitorar isso, tá? Então, é uma visão mais abrangente, hoje, que eu tenho, graças a essa experiência. E, mesmo assim, continuo focado na questão dos biodigestores comerciais com tecnologia alemã. Essa é a minha experiência. Desde então, tenho trabalhado, prestado consultoria, ajudado aí alguns empresários, investidores, a entender o que é o biogás comercial, a nível comercial. E pronto. Havia necessidade de expansão, de crescimento. E aí foi então que eu conheci, em um desses trabalhos aí da vida, treinamentos, eu conheci, tive o prazer de conhecer a Cecília, que vai falar agora, se apresentar, né, Cecília? Mostrar um pouco da gente qual a tua experiência com a área de biogás, como foi que começou. Conta um pouco da tua história com o biogás aí pra gente, Cecília. Como foi que você chegou hoje à área de biogás? Certo. Então, assim, minha primeira experiência com o biogás foi por volta de 2012, mais ou menos. Foi na minha primeira graduação, que eu formei em engenharia agrícola ambiental, na UFMG, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar como pesquisadora num laboratório que mexe com isso. Mexe com essa parte de energias renováveis, e uma das energias é através do biodigestor. Então, assim, lá eu tive a oportunidade de conhecer o biodigestor modelo indiano. E eu comecei a desenvolver projetos e desenvolvi minha monografia nesse tema. E comecei a gostar bastante desse assunto. Quis me aprofundar mais. E logo em seguida, quando eu finalizei o curso, eu fui fazer engenharia civil. Eu tive a oportunidade de estar adentrando ainda mais nesse assunto também, ver outras opções de tecnologias para a construção mesmo do biodigestor. E desde então, acho que desde ali de 2013 até agora, eu tenho envolvido nisso, buscando aprimorar cada vez mais. É uma área que eu vejo que é tendência, é muito promissora, tem uma procura muito grande aqui mesmo em Minas Gerais. A demanda é grande, mas aqui acaba que são modelos menores. Então, hoje, o que atende para a gente é mais o de lona, o biodigestor indiano, porque são pequenos produtores. Então, como o assunto de hoje, qual é o melhor biodigestor para o seu negócio, é avaliar uma das opções a isso. Qual é a demanda que você tem de substrato? Qual o tipo de substrato? Então, para cada região, vai ter um biodigestor que atenda melhor. De acordo com essas características. Para cada projeto, na verdade. Para cada projeto. Independente da região, para cada projeto. Porque, às vezes, é aquilo que eu não via antes, Cecília. Eu pensava assim, ah, não, só biodigestor alemão e tal. Mas, na verdade, por exemplo, onde há uma demanda para um biodigestor indiano, que a Cecília é especialista na construção desse tipo de projeto, não há demanda para um biodigestor alemão, não é, Cecília? A gente pode ver isso, não é? Sim, justamente. Me conta um pouco, por exemplo, do perfil do pessoal que te procura para fazer um biodigestor indiano. Normalmente, que tipo de perfil? Sim. Normalmente, assim, são produtores com mais ou menos 100 suínos, que tem uns 50 bovinos. Então, assim, são quantidades de animais menores. São pequenos produtores. Então, assim, a quantidade, o volume de dejeto diário vem numa quantidade menor. Então, acaba mais ou menos esse perfil. Normalmente, o indiano também é muito indicado para quem não tem aquele espaço de área muito grande. Por ele ficar no interior do solo, ele demanda um espaço muito grande disponível. Então, assim, além do tipo de substrato, a quantidade de substrato, a gente pesa muito também essa parte da área disponível. Então, o investimento, qual que é o custo, quanto que você quer investir também, né? Que acaba, talvez, um automatizado, você vai ter que gastar mais. Então, é todo feito esse diagnóstico para poder avaliar. Mas, normalmente, o perfil que a gente busca é esses pequenos produtores, que atendem muito bem o indiano. Eu vou, tipo, fazer uma pergunta em relação ao indiano, que eu acho que é uma coisa bastante sensata de fazer. Eu não sei, nunca vi ninguém fazendo. Mas, tu acha, Cecília, que, por exemplo, em relação para atender a demanda de estudos, não seria interessante a construção de biodigestores indianos para universidades para fazer os primeiros experimentos ali com biodigestor, ou tu acha que não? Sim. Aqui na universidade, aqui na FMG, aqui nós temos um biodigestor que é utilizado para a captação, para receber os dajetos da fazenda experimental que tem, de suínos. Então, assim, eu acho que para estar fazendo esse estudo compensa bastante. Lá a gente tem esse biodigestor, o modelo indiano, tem um laboratório, que tem os equipamentos que são todos recebidos com esse tipo de energia. Agora mesmo está com o projeto de fazer toda a iluminação da área ali através do biogás. Então, assim, para a universidade estar investindo, e o pessoal gosta. É bem interessante isso. Semana passada, nós fizemos uma, eu acompanhei uma visita de alunos do ensino médio para poder conhecer o biodigestor, e o pessoal fica maravilhado, porque vê funcionando, vê o que é capaz, através do esterco, está produzindo energia, está ligando, acendendo um fogo no fogão, funcionando a geladeira, promovendo a energia elétrica. Então, assim, é uma oportunidade de para estar disseminando mesmo esse tipo de energia, que é altamente sustentável e reduz muito o custo para os produtores. Que bacana, eu acho que é sensacional. Pessoal, olha, no nosso canal, a gente vai poder falar sobre motores, sobre energia térmica, elétrica, sabe? Então, assim, vai ser muito bacana, se inscrevam no canal e participem, compartilhem. Chegou a novidade, porque realmente, a gente vai entrar em vários assuntos da área de tecnologia, essa coisa de motor, geração ou co-geração, venda de energia distribuída, enfim, é muito assunto que a gente vai tratar aqui no nosso canal ao vivo. e, claro, Cecília, a gente também, nós temos cursos, nós temos treinamentos, nós temos projetos inteiros que a gente vai disponibilizar, a pessoa quer montar um biodigestor indiano e não sabe quanto é que vai investir, mais ou menos, a gente tem projetos prontos que a gente vai estar disponibilizando no nosso canal, no nosso site do portal do biogás.com, aí vocês vão poder ver lá e ter acesso a isso. do mais, se você tem uma demanda específica, aí você manda um e-mail para a gente. Cecília, qual é o nosso e-mail aí para o pessoal escrever? Vocês enviam por comercial arroba portal do biogás.com que aí nós vamos estar enviando um formulário para estar entendendo qual que é essa demanda que você precisa, qual que é o tipo de substrato e a gente está orientando o melhor tipo de biodigestor para você. E como o Gleison falou, a gente já trabalha também com os projetos prontos, já com manual de execução, com os relatórios quantitativos, qualitativos para tudo que você precisa. Então, a gente tem várias opções de projetos de biodigestor para atender diferentes necessidades. No caso dos projetos, só para o pessoal ter uma noção de investimento, qual a faixa de investimento dos nossos projetos de biodigestor indiano? Vai de que valor até que valor, mais ou menos para que caso? Não precisa falar todos que são muitos, são muitos projetos, mas só para o pessoal ter uma ideia, para ver que não é uma coisa tão distante deles, uma coisa simples. O indiano, ele varia assim, de 5 mil até 25 mil, projeto completo, já com os materiais. Reais. 25 mil reais, isso. Então, ele tem essa variação de estar de 5 até 20 a 25 mil. Agora, o mais bacana é que a gente não, por exemplo, se você quer fazer o seu projeto, a gente não vai estar vendendo tijolo. Esse valor que a Cecília falou é o valor incluindo o tijolo, a construção, a contratação de alguém para construir para você. O que a gente está facilitando para vocês é vendendo somente a parte do projeto, que é a parte mais difícil, que o pedreiro não vai saber fazer, nem vai saber colocar aquilo ali para funcionar. como é que está aí a faixa de investimento só para ter o projeto aí, Cecília? Aí, no caso, igual o Gleison comentou, essa parte é do do que precisa mesmo, né? Então, assim, dos materiais, então, vem o manual, vem tudo o que você precisa ali para estar executando o seu biodigestor. Então, esses projetos prontos... Todas as fases, né? Todas as fases. O desenho, né? Do biodigestor, a construção, não é isso? Isso. Todos o relatório, qual que vai ser a admissão do seu biodigestor, quanto que vai estar produzindo de biogás, de biofertilizante. Então, tudo o que você precisa saber para poder estar executando o biodigestor vai ter. Tem as dicas também, dicas, olha, assim é melhor do que assim. Tem as dicas, tem o... No manual mesmo, a gente coloca até o traço do concreto. Então, tudo o que você precisa, você já vai tratar com o material completo para não ter dúvida. Então, é só contratar a mão de obra e executar. O projeto de... Então, assim, a partir de um manual desse, com o projetinho lá tudo, uma pessoa, uma pessoa simples, sei lá, um mestre de obras, é capaz de, sei lá, é capaz de ler aquilo lá e construir, fazer o seu projeto? Sim, a gente buscou muito dar uma informação muito prática, muito clara para não surgir dúvida. então, é tudo bem assim, tudo bem claro, tudo bem detalhado para ter isso mesmo. A gente queria que a pessoa estivesse no terreno e já soubesse o que precisasse fazer. Que bacana isso. Então, é um material totalmente completo e prático. A gente buscou muito isso. Precisa ser engenheiro para isso, não? Não. A parte da engenharia foi toda feita aqui. Aí, todo mundo, né, foi a equipe, já montou isso, foi a equipe de engenheiros para estar montando, é mais só contratar a mão de obra e executar. Tudo está pronto. Que bacana. Agora vem a grande, né, o presente. Qual a faixa de investimento para se ter esses manuais com o projeto de engenharia, com todo esse cálculo, o aconselhamento, o dimensionamento desses biodigestores indianos que a gente está oferecendo aí pelo portal do Biogás, Cecília? Esses projetos, então, eles cursam, no máximo, o projeto que é mais caro, né, que a gente coloca de um volume maior, ele fica até 25 mil reais. Não, estou dizendo só o projeto, só o projeto. Ah, só, fica quatro. Quatro mil, só o projeto de engenharia, né, se ele, quando ele for comprar tijolo, esse negócio, aí sim, vai para 25 mil reais, mas só o projeto de engenharia, que é aquilo que a gente está fazendo, né, o mais caro é quatro mil, e o mais barato é quanto? Está variando de quinze, cinquenta até oitocentos reais, os projetos prontos. Ah, então é mais barato ainda do que os quatro mil. Isso, é trezentos e cinquenta até oitocentos reais, eu fiz uma confusão, questão do, trezentos e cinquenta até oitocentos reais. Trezentos e cinquenta? Até oitocentos reais. Até oitocentos reais, quer dizer, minha gente, sabe, é totalmente acessível, se é uma universidade, quer fazer experimentos, ah, então, poxa, eu vou pegar aqui um modelo, lá nesses manuais vai estar indicativo também de como é que tem que estar o substrato, qual é o tipo de substrato mais indicado, quais são os resultados esperados e aí assim, vocês todos podem fazer a sua experiência com o Biogás. Então, para esse perfil, produtor pequeno, universidades, vocês podem acessar depois, a Cecília vai estar compartilhando aí a nossa tela, o nosso, o portal do biogás.com e mostrando isso daí para a gente, como é que funciona. Bom, minha gente, vamos lá, vamos falar então do nosso assunto que a gente vai fazer uma transmissão de uma hora no máximo, sempre vai ser no máximo uma hora, para ficar um negócio bem tranquilo para todo mundo e pronto, agora vamos ao o que a gente veio falar hoje aqui. A Cecília preparou aí um checklist, aí um negócio para a gente, Cecília, depois se você puder compartilhar aí com a gente para mostrar que aí a gente já fala sobre isso. Enquanto a Cecília está preparando lá o compartilhamento, eu queria falar com você o seguinte, o Leandro está me fazendo uma pergunta que é, olha só, a pergunta dele é interessante, todo tipo de resíduo, eu almejo de trabalhar com projetos de dimensionamento e implantação e ao mesmo trabalhar com projetos de dimensionamento e implantação e ao mesmo trabalhar com projetos de dimensionamento e implantação de sistemas de tratamento de resíduos orgânicos. Muito bacana que você escreveu aí resíduos orgânicos, tá? Porque quando a gente trabalha com matéria orgânica você tem que prestar atenção qual é essa matéria orgânica, no caso o biodigestor indiano ele é indicado para trabalhar com matéria orgânica e já esteja com aquela granulação, não sei como é que fala isso, o fracionamento, não pode ter ali uma melancia inteira ali, entendeu? Não pode ter ali um balde de laranjas, aí ele não vai funcionar direito, ele tem que ter ali um negócio líquido que passe por lá para que ele possa fazer um processo de digestão mais apropriado. Então não é de qualquer jeito, tá? Tem o substrato, para cada tipo de substrato existe uma melhor forma de fazer esse tratamento. Você vai pensar, mas aí será que o Gleis complicou demais? Não, vamos lá, vamos entender por que que é assim, né? Pensa comigo, o sistema digestivo humano ele trabalha, por exemplo, com acidez, quando chegará o alimento dentro do estômago ele trabalha ali no meio ácido, esse meio ácido ele vai fazer com que quebre as moléculas maiores até ficar menores e aí ocorrer o processo digestivo. O nosso intestino ele é capaz de absorver essas, algumas proteínas, açúcares e tudo mais e o resto vai fora. E aí o que ocorre? Já um bovino ele já não trabalha com o sistema digestivo ácido, já é mais neutro. O biodigestor alemão, por exemplo, ele imita o sistema de tratamento de um bovino. Aí o que ocorre? Para trabalhar com esse sistema digestivo bovino existe uma alimentação que é mais indicada para ele, que é por exemplo, uma, que é grama, ele tem toda uma dieta que serve para ele. Nem tudo que a gente come ele vai comer e vice-versa. Já o sistema digestivo das aves também tem diferença. O sistema digestivo dos peixes, A natureza criou o sistema digestivo de tal forma de cada um dos seres vivos que cada um é indicado para comer determinada coisa. Por exemplo, o cupim. O cupim trabalha comendo diretamente madeira. A gente não conseguiria viver comendo de madeira. Seria um negócio complicado. Mas então você tem que observar isso. É por isso que existem várias formas de tratamento de resíduos orgânicos. E aí a gente precisa diferenciar qual é o material que a gente está trabalhando. Já o Leandro está perguntando aqui. Todo tipo de resíduo orgânico é possível de ser tratado no biodigestor. Certo? Bom, só essa pergunta. Certo ou errado isso daí? Sim, é certo. É certo. Está todo resíduo. Inclusive madeira. Também dá para tratar. Porém, cada um sistema de tratamento vai ter suas limitações e os seus resultados diferentes em função do substrato que está entrando. Ou seja, da matéria-prima que está entrando. Então se você pegar um biodigestor alemão e colocar madeira inteira vai dar um resultado. Se você triturar ela vai dar outro resultado. Se tiver uma concentração muito grande dessa madeira dentro da mistura vai dar um outro resultado. Então assim, vai dar resultados diferentes. Se você prestar bem atenção, o resultado da biodigestão é a parte do biogás, é o gás chamado biogás que é composto de vários outros gases e também a parte líquida que é aquilo que a gente chama de biofertilizante. Muitas vezes pode ser um biofertilizante. E aí o que ocorre? Essa concentração de coisas tanto na parte de biogás como na parte de biofertilizante ela vai ser diferente em função do substrato que está entrando. Pode ser que você tenha mais ou menos geração de metano, mais ou menos geração de gás carbônico, mais ou menos geração de ácido sulfídrico e por aí vai, entendeu? Então você tem diferentes resultados a partir do substrato que você está escolhendo e da tecnologia. Então é possível? Sim. Faz sentido? Aí nem sempre. Se você, por exemplo, quer gerar energia e pegar madeira para botar dentro do biodigestor indiano, aí provavelmente você não vai conseguir fazer o que você quer. Não funcionaria muito bem. Agora, o processo ele vai acontecer, só que não na quantidade que vai lhe dar o resultado que você espera. Ele vai acontecer bem fraquinho ali. Vamos lá. É possível fazer um tratamento microbiológico antes de entrar no biodigestor para poder render mais no processo. Dependendo do que você está falando, isso se faz aqui na Alemanha também, normalmente. Por exemplo, quando você tem um material muito ácido, aqui na Alemanha se constrói primeiro, antes de entrar no fermentador, um tanque chamado de hidrolização. Ali ocorre, então, o processo de hidrólise e aí você faz justamente esse preparo antes de colocar no fermentador, onde vai haver a principal geração de metano. E isso não somente é possível, como em alguns casos é necessário fazer a depender do material que você está usando e do resultado que você quer. São duas coisas que você tem que... Biodigestor, minha gente, é engenharia, é um projeto de engenharia. Então, você tem substrato, os comerciais, principalmente os comerciais, o substrato e ali o seu objetivo, geração de energia, o fertilizante, o que você quer. E aqui no meio, você vai desenvolver a engenharia necessária para transformar A em B, nos projetos comerciais e assim que funciona. Já no caso do biodigestor indiano, ele já pode ser mais ou menos, é como se fosse, até me atreveria a dizer, se a Cecília me corrigir, pode ficar à vontade, mas é como se fosse um módulo, mesmo que a gente poderia até vender, poderia até ser um pré-moldado que trabalharia com substratos específicos nas quantidades específicas. Não é, Cecília? Dá para fazer assim? Sim, dá sim. Dá para fazer. Outra coisa também que seria interessante, que a gente utiliza muito no indiano, é aquecer a água para a diluição antes de encaminhar para a câmara de biodigestão. Porque para ocorrer o processo, precisa de altas temperaturas. Então, assim, normalmente a gente já aconselha principalmente em local frio ou então se a temperatura está mais baixa, fazer o aquecimento da água de diluição antes de encaminhar. Então, é um recurso também que a gente utiliza muito aqui para o indiano. É mais simples, mas que tem um efeito bom. Com certeza aumenta a eficiência, né, Cecília? É a eficiência. Aumenta a temperatura, né? Imagina você com um biodigestão indiano assim num tempo frio. realmente você vai ver que se você tiver a possibilidade de fazer a medição, né, Cecília, de quanto biogás é gerado em função da temperatura, com certeza vai ver uma diferença aí, né? Sim. Aí a gente aconselha mesmo nesse período frio aquecer a água de diluição para poder não variar tanto essa produção de biogás. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Cecília, vai ficar de olho aí. Já está com aquela tela lá para a gente, Cecília? Já. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, vamos ver. Está dando para ver tudo? Sim, eu vou colocar aqui para que a gente visualize. Tu consegues fazer uma introdução aí para a gente? Sim. Então, vamos lá. Vou ficar aqui assistindo também. Tá, Joia. É o seguinte. Acaba que a gente, como o Leysson falou, nós temos vários modelos de biodigestor disponíveis. Eu até listei aqui, tem um alemão, tem um chinês, tem um canadense, um indiano. E cada um, ele vai atender uma certa necessidade. Então, cada um vai ter um objetivo específico. Todos vão ter a mesma função, que é fazer o quê? O tratamento da matéria orgânica e, além disso, promover a produção de biogás e biofertilizante. Mas cada um vai ter um momento, uma demanda ideal para estar sendo utilizado. Então, aqui foi feita uma checklist de algumas coisas, de algumas condições que têm que ser observadas no momento de estar escolhendo esse biodigestor. Então, tá ali, checklist para diagnóstico do modelo de biodigestor ideal. Então, aqui são algumas das considerações, tem que ser levada a outras, mas eu tentei listar aqui as principais. Então, primeiramente, o tipo de substrato. Então, talvez o esterco, ele fica melhor no indiano, no alemão, já não é tão viável no chinês. Então, assim, dependendo do tipo de substrato, vai ter um biodigestor que vai atender melhor essa demanda. É questão se pensar esgoto, matéria orgânica, talvez tenha algum que vai saber tratar melhor, vai dar as condições melhor para esse substrato. questão da quantidade, do volume, foi o que a gente comentou. Aqui em Minas mesmo, temos pequenos produtores, então o volume de esterco, de dejeto, é bem menor. Talvez o alemão não vai atender bem a necessidade do produtor. Então, o indiano seria mais viável, ou então mesmo o chinês, o canadense. Questão da área disponível, que aqui é para poder observar qual é o espaço que você tem. Tem o de lona mesmo, ele vai ocupar um espaço maior, que ele pega mais a parte superior do solo. Então, ele vai necessitar de uma área maior disponível. Questão das condições climáticas do local, tem que ser observado também, se é local mais frio, se é local mais quente, porque tem que olhar também a questão das tecnologias que serão necessárias para poder estar incorporando o biodigestor. Outra coisa, investimento. quanto que você tem para poder estar investindo em um biodigestor? Porque tem mão de obra, tem alguns que precisam de uma mão de obra mais especializada, o custo com material, tudo isso varia. O armazenamento do biogás. Então, todos aí, eles têm uma campânula que vai estar armazenando esse biogás. E varia também esse tamanho da campânula. de acordo com cada biodigestor, você vai ter uma área de armazenamento diferente. Então, a gente observa isso também. Mão de obra, foi o que eu tinha citado anteriormente. Tem mão de obra especializada, tem uma mão de obra que já conhece, sabe fazer esse tipo de biodigestor? Tem alguns que são mais simples, que você utiliza apenas alvenaria, tem outros que já precisam de ferrocimento. Então, tem que ver qual é a disponibilidade de mão de obra na sua região. E o último tópico que eu quis abordar, que a gente abordou, que é em relação à frequência de abastecimento do substrato. Então, tem modelos que a gente chama de batelada que você faz o abastecimento do substrato de acordo com o período. Não é frequente. Então, esse batelado, a cada 60 dias, eu coloco meu substrato no meu biodigestor. E tem outros que a gente chama de biodigestor do tipo contínuo, que todo dia, diariamente, você abastece seu biodigestor. Porque diariamente, você vai ter esse substrato que precisa dar uma destinação. Então, tem essas condições, né, que tem que estar sendo observada na hora de estar escolhendo seu biodigestor. A gente mandou, tem esse checklist, a gente vai estar disponibilizando para vocês também. E aí, pode estar observando cada tópico desse e listando qual é o meu tipo de substrato, qual a quantidade de substrato que eu tenho, minha área disponível, grande ou pequena. Que aí você vai observando cada item desse e depois consegue chegar no biodigestor ideal para o seu negócio. É isso aí, Cecília. Obrigado. Excelente explicação. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vão escrevendo aí. Porque daqui a pouco, antes da gente finalizar, deixa a tela compartilhando ainda, Cecília, que eu quero falar alguma coisa também em cima. Aquela tela lá, né, que tem. Pronto. Obrigado. Vamos vendo aí, porque antes da gente finalizar, a gente vai finalizar respondendo as perguntas de vocês. Eu só queria fazer uma observação aqui no que a Cecília mostrou, é que esse conceito, essas dúvidas, esses levantamentos, assim como a Cecília falou, ele funciona tanto para o indiano, para o canadense, como o chinês, como também para o alemão. São as mesmas perguntas que a gente precisa fazer quando você vai projetar um biodigestor aí com tecnologia alemã. Existem, eu queria só complementar, Cecília, porque existem projetos aqui na Alemanha que são para produtores relativamente pequenos, por exemplo, com quantidade de 50 animais, aí tem uma combinação com suíno, existe também biodigestor alemão aqui para isso. Porém, é preciso entender o seguinte, quando aqui na Alemanha existe uma demanda para isso, não é com o mesmo foco de quem constrói um biodigestor indiano no Brasil. Qual é o foco? Para que eu quero um biodigestor? Eu quero para tratar meus dejetos, ponto final, ou eu quero vender energia elétrica, ou eu quero vender biofertilizante, aí a gente começa a falar em escala, certo? Um projeto desse que pega um biodigestor indiano, muitas vezes, ele até consegue, Cecília, fazer uma geração de energia, mas não é um negócio que o cara vai abrir uma empresa de venda de energia, não é isso? Não, não dá, porque a quantidade de biogás que produz é muito pouca, porque a quantidade de substrato não é tão grande, então ele é melhor para pequenos produtores mesmo, ele atende a necessidade de pequenos produtores, de menor. ele até consegue gerar energia, tem os motores adaptados, um negócio pequenininho, que ele consegue gerar, mas assim, para uma casa, como é que é isso? Que quantidade de energia a gente está falando? Aqui, igual o que nós temos aqui na universidade, ele, o volume dele é 21 metros cúbicos, ele recebe mais ou menos dejeto de 100 suínos, então assim, ele consegue deixar ligado um motogerador por 8 horas, ele consegue atender a demanda com energia de uma geladeira, de um fogão, então assim, para, vamos supor, uma casa com 5 pessoas, 6 pessoas, ele atende bem, mas para poder fazer a venda, já não consegue, que a produção não vai ser tão grande assim, ele vai conseguir atender a demanda ali do momento, da casa, da propriedade, então assim, para poder vender já teria que ser um maior, talvez o de lona, o alemão, atenderia melhor para ele, então vai de acordo muito com essa quantidade, ela conseguiria atender bem a situação diária mesmo, da pessoa. Exato, ou seja, pessoal, qualquer um desses biodigestores, ele vai atender uma demanda que é a questão do tratamento da matéria orgânica, do resíduo orgânico, eles vão conseguir fazer isso, vai melhorar, vai ser um pouco melhor, vai ser um pouco pior, mas isso também se consegue fazer, controlando ali o tempo de retenção hidráulica, então você consegue influenciar isso daí, mas você, digamos, consegue atender satisfatoriamente essa questão do DBO, do DQO, diminuir isso daí, para que você tenha, não tenha problemas ambientais. agora, nem todo projeto você vai ser capaz de comercializar energia elétrica, porque aí a gente entra num negócio que você precisa de constância. Se você fecha um contrato de venda de energia elétrica, sei lá, você vai vender ali, vai gerar energia com uma potência de um mega, então se você fecha um contrato de venda de energia elétrica, se você produzir menos que aquilo ali, você paga multa, entendeu? Se produzir mais não tem problema, beleza, recidente, lucro mais, mas se produzir menos você paga multa, aí a coisa começa a mudar um pouco mais de figura e você tem que ter uma certa segurança. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês e mostrar uma visita que eu fiz a um biodigestor de uma propriedade pequena de poucos animais, porém, com a visão de produção de energia, então, vocês vão ver aqui a fazenda aqui na Alemanha, na cidade de Freisingen, e ali o que ele tem? Ele tem ali uma quantidade de animais que fornece a bactéria para a biodigestão, mas a grande matéria orgânica dele mesmo vem de plantações, de silagem, de milho, entende? Aí ele faz uma combinação e consegue produzir energia de tal forma que isso vira para ele um projeto de venda de energia. Vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar algumas fotos, fiz aqui também um vídeo, mas eu vou mostrar as fotos, vocês vão ver aqui, olha, esse aqui ele tem a criação de alguns bovinos dentro desse, acho que fala estaleiro, acho que é o nome em português, não sei Cecília, me ajuda, é aqui onde os animais ficam aqui dentro, acho que é estaleiro que fala. Isso. aqui a gente está vendo aqui alguns animais, olha só, aqui tem outros animais que foram feitos para alguns bezerros que também estão dentro dessa casa aqui e aqui olha Cecília, o caminhão que vai transportar o biofertilizante para a venda, está vendo? Esse caminhão aqui, aí o que temos mais aqui, vamos aproximar mais um pouco, olha o caminhão lá, está chegando na propriedade e aí chega um atrás do outro, bem aqui olha, tem a mangueira e eles vão abastecendo, está vendo aqui, abastece aqui em cima, olha já está adaptado aqui o caminhão para receber o biofertilizante que está aqui nessa, nesse tubo, abastece bem aqui, vou mostrar aqui para vocês, olha, já está indo para lá, o caminhão, o trator, pronto, aqui tem alguns animais bovinos, como eu falei, o resto está aqui dentro desse estaleiro, aqui alguns outros animais, vocês veem que é uma propriedade em termos de quantidade de animais, é pequena, aqui mais vaca, vaca alemã, boi alemão, vamos ver aqui um pouco mais, agora achei esses bichos tão bonitos que tirei tanta foto dele, e aqui, e aqui você vê o que? A silagem de milho, aqui olha, nesses containers aqui, então o que ele faz? Ele compra ali aquela silagem de milho dele, deixa aqui armazenada, aqui dentro desse processo de silagem, já começa o processo de hidrólise, já começa a acontecer ali dentro, mas só que de uma maneira assim, bem tranquila, ele protege aqui da água e do ar, esse material aqui, ela é todo prensado, é extraído o oxigênio, e aí depois ele coloca essa lona por cima para não ter muita água, então ele é um processo diminuído, aguenta aí até um ano, esse processo aí de silagem, essa daqui já está descoberta que eles estão usando, Então ele tem aqui, quatro compartimentos para armazenagem de silagem, então você percebe que, apesar de ter uma pequena quantidade de animal, como o objetivo era gerar energia, então ele faz aquisição de matéria-prima, e aí os dejetos animais que eles contêm as bactérias, eles vão servir como, como um catalisador dessa reação, é preciso ter as bactérias, para que se possa fazer essas reações, e o fermentador a gente está vendo aqui, entende? Ele está bem aqui, o fermentador, aqui ao lado tem um tanque, deixa eu ver se eu encontro o tanque por aqui, onde sai daqui, tem um processo aqui de um certo tratamento, e daqui desse cano é que vai então abastecer os caminhões que vão chegar ali buscando biofertilizantes, você percebe que é uma propriedade relativamente pequena, eu acho que aqui dentro dessa propriedade tem no máximo e no máximo 2 hectares, no máximo 2 hectares, mas também eles têm o biodigestor como um negócio, está vendo aqui, está colocando aqui dentro do caminhão, então o biodigestor é para eles um negócio, um negócio de o quê? De venda de energia e biofertilizantes, esse aqui fica na cidade de Freisingen, na Alemanha, então é basicamente isso, deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante aqui, aqui mais os animais, aqui ó, criado os filhotes, os bezerros, criado dentro dessas cúpulas aqui, com uma alimentação específica, vocês veem uma outra coisa interessante aqui também, é o solo, está vendo? Encimentado, lá onde tem aquele estaleiro lá também dos animais, eu filmei também o solo, deixa eu ver se eu enxergo ele aqui na nossa imagem, e aquele solo lá, facilitava a coleta do dejeto, correto? Deixa eu ver se aqui, consigo abrir aqui esse vídeo, deixa eu ver aqui, em que parte está isso? Deixa eu ver, tem uma parte que eu estou falando bem, aqui é no fermentador, passei ali do lado da silagem, não estou vendo a parte, mas eu acho que aqui no começo, deixa eu ir mais devagar aqui, é, é bem aqui, quer ver? Só um minutinho, eu acho que eu não fui até lá, nessa imagem, eu lembro que eu tinha feito mais um vídeo, e eu estava mostrando esse solo, porque ele é importante, que é justamente a coleta do nosso substrato, mas enfim, não estou achando ele aqui, vou ficar devendo isso aqui para vocês, esse aqui já é de um outro projeto de biodigestor, esse aqui já são outros projetos, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês, apesar de ser uma fazenda pequena, no caso, também é possível fazer, desde que, quando você possa, quando você tem uma demanda para venda de energia, aí sim, aí você pode dimensionar, escalar o projeto, comprar material de uma cooperativa agrícola, sei lá, aí procurar e ver qual é o material que tem à disposição, para que você possa fazer esse seu projeto, beleza? Então, pessoal, é isso aí, eu acho que agora, Cecília, a gente pode passar então, nos últimos dez minutos, a responder algumas perguntas, você já tem algumas aí que você já veste, para a gente ir logo respondendo? Deixa eu olhar aqui, só um minutinho, nós vamos ir acompanhando. Pessoal, eu vou, depois eu vou conversar com a Cecília, vocês fiquem de olho, o nosso programa vai ser toda quarta-feira, e aí eu vou, eu vou ver só, em relação a esse horário, se a gente bota mesmo, 13 horas da Alemanha, que no Brasil dá 8 horas da manhã, ou bota uma hora mais tarde, eu estava conversando com a Cecília, que o pessoal normalmente dessa área, acorda muito cedo, normalmente acordam o galo, e aí eu pensei, não, vamos colocar pelo menos, 8 horas da manhã, mas aí, vamos ver como é que se desenvolve, algum comentário Cecília? Eu estou vendo aqui também, eu vou procurar aqui, alguma pergunta, quem tiver pergunta, pode fazer, do mais pessoal, curtam, dê um like aqui, na nossa transmissão de hoje, eu estou vendo aqui, 11 likes, peguem esse link, e compartilhem, olha, o pessoal da área do biogás, tanto no setor acadêmico, ou no setor produtivo, agronegócio, agroindústria, compartilhem essa nova mensagem, a todo mundo, que é para a gente crescer, e formar a nossa comunidade, de biogás, a nível global, não somente no Brasil, Alemanha, mas a nível global, porque é um assunto, que interessa a muita gente, e tem pouca gente, dando a cara a tarpa, para falar sobre isso, Cecília, quando tiver alguma coisa, me interrompe, tá? Eu vou... Tá, João, eu estou dando uma olhada aqui, estou acompanhando as redes sociais, e falar para o pessoal também, se tiver alguma sugestão, né, de assunto, para a gente estar abordando, se tiver alguma dúvida, né, para a gente poder estar, fazendo os vídeos também, em relação a isso. Perfeito. Muito bom, e do mais, vocês podem também escrever, para o nosso e-mail, né, que a Cecília falou, comercial, arroba, portal do biogás, ponto com, se você tiver aí um pedido de orçamento, você quer, olha, eu estou com um projeto assim, assinçado, a gente já está com uma equipe aí, apropriada, para dar assistência, consultoria, engenharia, e até mesmo, construção de biodigestores, não importa se é biodigestor indiano, até biodigestor alemão, a gente está trabalhando em toda essa área aí, de biogás, e também na área de treinamento, então, está uma coisa assim, bastante completa, a partir, tecnologia vindo de dentro do Brasil, para o Brasil e para o mundo, mas também a partir da Alemanha, aqui comigo, eu estou na Alemanha, a Cecília está no Brasil, e aí a gente está levando isso tudo, para o nosso portal do biogás, ponto com, para que a gente disponibilize, de uma maneira democrática, essa tecnologia, que até então, era um privilégio aqui, dos países desenvolvidos, eu vou ler aqui um comentário, Cecília, que é do Isaac, está dizendo aqui, estou trabalhando a viabilidade de uma OTC, em minha cidade, o potencial de geração de resíduo orgânico, em média, 35 toneladas por dia, minha dúvida com relação ao biodigestor, é, qual seria o investimento, para o biodigestor, com essa capacidade, qual seria o rendimento médio, e aí Cecília, a gente entra aqui, naquela principal dificuldade, que a gente tem que trabalhar, com a área de biogás, você fala assim, quando você fala resíduo orgânico, e aí 35, aí você já quer saber, qual seria o investimento, para esse projeto, e qual seria o rendimento, eu tenho que lhe explicar o seguinte, Isaac, o rendimento de biogás, ele depende de alguns fatores, por exemplo, tipo de material, veja em você mesmo, quando você vai se alimentar, tem alimentos, que lhe alimentam, mas eles lhe dão mais energia, do que outros, já reparou? por exemplo, o açúcar, o açúcar é altamente rico em energia, e é uma absorção rápida, é um processo rápido, de geração de energia, inclusive, se você está ali, se sentindo fraco, aqui na Alemanha, tem uns bombonzinhos, que são feitos de um açúcar, extremamente rápido de digestão, eu não sei, no Brasil também deve ter, Cecília, você conhece? como é que é a Gleison? Tem uns, tem uns, umas pastilhas, é feito de açúcar, na Alemanha, quando a pessoa está se sentindo fraca, entendeu? Assim, meio cansada, aí ela toma aquela, compra mesmo, em qualquer supermercado, compra, come aquela pastilha, que é basicamente feita de açúcar, para ganhar uma carga energética de novo, tem no Brasil isso, Cecília? Essa eu não conheço não, mas deve ter, deve ter sim. É tipo como se fosse um energético, entendeu? Só que na forma de pastilha, é feito de um açúcar, de fácil digestão, quer dizer, o açúcar, você tem ali uma quantidade de energia muito boa, e de rápido digestão, a gordura também é muito boa, só que a digestão já não é mais tão rápida, por isso que o nosso corpo deixa ele como reserva. Agora, existem outros materiais que também, são, tem aí a capacidade de fornecer energia, o que a gente precisa? Material com carbono, aí você nem sequer vai conseguir digerir isso direito, são a matéria orgânica de cadeia, cadeia molecular longa, entendeu? Materiais fibrosos, madeira, entende? Aí você vai ter um processo de maior dificuldade, e para a gente dimensionar, e dizer qual o rendimento de um projeto de um biodigestor, a gente tem que fazer um estudo de substrato profundo, ainda mais se for comercial, você tem que fazer um estudo profundo sobre esse material, para ver, calcular teoricamente, qual seria o rendimento de biogás, e depois também, para comprovar aquilo ali, através de simulação, essa é a situação ideal, uma simulação laboratorial, para que você possa comprovar, de fato, aquele rendimento. Às vezes, por exemplo, na teoria, você tem um determinado potencial, só que na prática, você não tem aquele potencial, ou é diferente. Quer ver um substrato interessante, Cecília, que o pessoal pensa assim, pô, isso daí, se a gente pegar, por exemplo, pão, e recho de pão, e colocar um biodigestor, aquilo ali tem um potencial energético, extraordinário, muito bom. E o trigo? Se você colocar trigo dentro do biodigestor, você para o processo inteiro, porque aquilo ali vira uma papa, entendeu? Não move mais nada, não entra mais nada, não sai mais nada, vira uma papa completa. Quer dizer, na teoria, Cecília, alto potencial, porque o pão é feito de trigo. Alto potencial de geração de energia. Na prática, não funciona. Outra coisa também, Glaice, que a gente pode estar falando, é o documento que você elaborou, falando dos 27 substratos, que mostram o potencial de cada um, que está disponível no nosso site, no portal do biogás, para quem tem interesse, então tem listado lá os 27 substratos, mostrando qual é o potencial de geração de biogás de cada um. Então, assim, para quem quer especializar nessa área, quer aumentar o conhecimento, é uma oportunidade de tanto. É difícil você ter um documento, reunir todas as informações. Então, é um documento bem valioso mesmo. É verdade. De repente, se você estiver com ele aí aberto no site, poderia compartilhar a tela, enquanto eu estou falando aqui com o pessoal sobre isso. Mas, muito bem lembrado, Cecília, esse documento é valiosíssimo, pessoal. Ele está lá, você pode comprar ele por 7 euros, mas assim, quem trabalha na área, seja acadêmico ou não, vai entender que o valor daquilo ali é muito grande, porque é simplesmente uma informação que você não tem acesso. Você não tem acesso a esse tipo de informação. Acredito que em língua portuguesa, seja a primeira vez que a gente tem um documento com potencial de rendimento de biogás feito por laboratórios aqui na Alemanha. Entende? o negócio, Cecília falou aí muito bem, que é extremamente bacana e muito bem lembrado aí a Cecília falou. Então, meu caro Isaac, investimento para um projeto, olha, se for, por exemplo, se você não tem a pretensão de gerar energia e tudo mais, aí é fácil falar de investimento. Você pega um biodigestor indiano, coloca lá, olha, é assim, assim, esse tipo de resíduo funciona melhor. Agora, se for um projeto complexo, por exemplo, 35 toneladas por dia, aí provavelmente você vai precisar de um biodigestor comercial. E para fazer esse estudo de rendimento, aí é preciso investir em uma coisa que a gente chama de plano de negócio para biodigestores, que a gente oferece. Tem duas maneiras de você fazer isso. A gente tem um treinamento, que a gente oferece isso através do portal do Biogás e aí você vai ser ligado lá com o Virapuru Training Center, que é o nosso centro de treinamento. E também oferecemos consultoria para quem quer contratar, não quero, vai ser muita coisa para eu aprender e tal, não quero fazer isso, então você pode fazer através de consultoria. A Cecília já está aí com o material, não é, Cecília? Isso, você está aqui no site. Então, para quem tiver interesse, acessando o site aqui, tem esse link, essa opção, cursos, e aqui vai ter os materiais que nós temos disponíveis. Eu falo assim, quando eu comecei a mexer nessa área, eu senti falta desse tipo de material, dessas informações claras, sucintas, não acha. Então, aqui eu acho que para quem quer especializar nessa área, que tem vontade de montar, é uma oportunidade muito boa. Então, aqui tem um e-book de biodigestão anaeróbia, tem o plano de negócios, é o curso online, e ele é um curso totalmente prático, ele você vai ter que acompanhar mesmo, como se estivesse executando um plano de negócio, de forma prática, e tem esse documento com os 27 tipos de substratos. Para quem quer saber mais daqui. É, os substratos mais comuns, inclusive, aquele substrato que o pessoal, mas isso aqui, então assim, fora esses 27, só mesmo substratos bastante específicos, assim, que você vai ter, mas aí cobre uma boa quantidade, não é, Cecília? Isso, inclui dajetos, plantas energéticas, e substratos do processamento adicional, e materiais residuais orgânicos. Então, eu acho que é um documento muito valioso, para quem está mexendo nessa área, que tem interesse, porque aqui vem de forma bem sucinta, é difícil achar, num documento, todas essas informações. Levanta um pouquinho mais a tela, para a gente ver, a parte de baixo, a descrição dele. Ah, está aí, está aí, isso que a Cecília está falando. excelente dica, super acessível, para vocês fazerem o estudo, a análise de vocês, e aí fica mais próximo da gente, não fica falando de uma coisa assim, tão fora da realidade das pessoas. Deixa eu ver aqui, o Eliseu está falando de River Sul, em São Paulo, a Neuza também, um abraço aí, Neuza, em São Paulo, temos que pôr no mercado, biodigestores comerciais intermediários, em escala não tão grande, para tratar toda uma cidade, mas sim um aglomerado, de pequenos, médios geradores. É viável? É assim, Leandro, o biodigestor, por exemplo, a gente fala intermediário, menor do que um alemão, menor do que um alemão, a gente está falando de, sei lá, 10 toneladas por dia, uma cidade de 20 mil habitantes, é viável? É porque assim, a tecnologia, ela não se preocupa muito em relação ao tamanho da cidade, onde ela vai ser colocada, a viabilização é uma coisa da gente, do profissional, que vai pegar aquela tecnologia e fazer de uma tal forma, um modelo de negócio, que ela se torne viável. Agora, a necessidade tecnológica, da conversão, isso daí não tem como fugir, entendeu? Se você quer, mesmo se for uma cidade com 5 toneladas por dia, e você quer ali, se o objetivo for tratamento de resíduos orgânicos, aí você usa a tecnologia, quem sabe, mas mesmo assim, você vai, se for resíduo doméstico, por exemplo, colocar um biodigestor de lona, não vai funcionar. Ali vai virar um buracão de lixo grande, aquele material precisa ser tratado antes de jogar naquele sistema digestivo ali, que é o biodigestor de lona, não vai funcionar, o biodigestor de lona, pode ver nas pesquisas, ele diz, o mais apropriado é o dejeto suíno, porque o suíno já vem fracionado ali, e com uma quantidade de água tal, que possibilita, que facilita o processo digestivo. Agora experimenta jogar resíduo da Ciasa lá dentro, não vai funcionar, tem que ser tratado. Aí você começa, bom, aí vai triturar o material aqui, vai aquecer, vai controlar o pH, daqui a pouco você está falando já de um biodigestor alemão, independente se a cidade é pequena ou grande, entende? Então a grande arte dos consultores, é viabilizar o tratamento daquele material, mesmo numa cidade de dois habitantes, é possível? Claro que é, que é preciso ir lá de uma quantidade de bactérias para colocar seu processo para funcionar, e você vende energia, vende fertilizante, e aí você tem um projeto que é viável economicamente. O projeto não depende do tamanho da cidade. Se você tiver um consultor que é capaz de viabilizar o projeto, que no caso é isso que a gente ensina lá dentro do nosso curso. Deixa eu acelerar aqui, que horas já está passando, Cecília? Tem alguma coisa aí? E a Cláudia podia responder essa aqui também, quanto tempo se leva para construir um digestor e produzir o gás e energia? Perguntou se a energia pode ser vendida no mercado livre, como funciona esse mercado? Olha, o tempo vai depender também, claro, da tecnologia e da sua demanda. Se você tem uma demanda de venda de energia elétrica, venda comercial, aí claro que você vai ter um tempo mais esticado. mas se for somente do tratamento, da diminuição do DBO, aí sim você pode ter um projeto mais simples. Um biodigestor indiano, Cecília, leva quantos dias para ser construído? E colocado em operação? Normalmente, no máximo um mês. O maior. A gente pegando assim, um volume maior, né? De 25 metros rúbicos, um mês. E questão do tempo para estar produzindo, é o tempo de retenção ideal que a gente coloca em 35 a 30 dias. Aqui é mais ou menos esse período. Para poder estar fazendo o tratamento e produzir o biogás. Pronto. Já um, vamos pegar um biodigestor agora, o menor tempo que é aquilo ali, né? E aí vamos pegar um projeto mais complexo, que é de tratamento de resíduos orgânicos municipais, domiciliares. Esse é o mais complicado que tem. Aí você precisa de uma usina de triagem, uma triagem desse resíduo automática para tirar partículas pequenas. Então, primeiro passa pela triagem dos catadores, no caso do Brasil, né? Aqui na Alemanha, a coleta seletiva faz uma boa parte desse trabalho. E aí você depois tem a triagem automatizada para tirar partículas lá de dentro para ficar somente a matéria orgânica, tá? E aí você, bom, além do biodigestor, você constrói também toda essa usina automática. E aí você tem aqui projetos de duração, até colocar em operação, do zero, mais ou menos, de um ano, tá? Esse é o tempo aí que a gente precisa para colocar em operação. Beleza? Deixa eu ver aqui o Marcos Medeiro, nosso querido gerente também lá do portal Resíduos Sólidos. Ele está aqui perguntando o seguinte, qual o potencial de geração de energia elétrica a partir de biogás para um biodigestor comercial em zonas rurais? Como eu falei, né, Marcos? Agora há pouco, isso vai depender também da quantidade de material, do tipo de material, e pronto, do que tem disponível lá para as pessoas para trabalhar o seu processo? O que tem disponível? Que tipo de produto eu posso colocar lá dentro que vai acelerar o meu processo digestivo? Então, um monte de coisa vai influir em cima disso aí. Quanto tempo se leva para construir um biodigestor e produzir biogás? A Cláudia perguntou isso. A energia pode ser vendida no mercado livre? Como funciona esse mercado? A forma de venda de energia? Olha, qualquer dia eu vou chamar o nosso querido Romério, que está acompanhando aqui a gente também, para falar sobre venda de energia. Inclusive, ele está respondendo aqui embaixo, o Romério Lima está dizendo, a energia produzida no biodigestor poderá ser vendida no mercado livre. Entretanto, esse é o pior mercado para se vender a energia, pois nesse mercado o valor do megawatt hora é o que tem a menor remuneração. Então, minha gente, o que o Romério está dizendo? Não é somente vender energia. A melhor coisa que você tem, se você tem um projeto grande, é trabalhar com especialistas. Porque o especialista, ele vai evitar que você tome um prejuízo grande. Às vezes, como a Cláudia falou, vamos vender para o mercado livre. E aí, você vai perder muito dinheiro se você fazer isso. Entendeu? Por que a regulamentação, das leis, as formas, os preços, os valores, os tipos de contrato, são muitas coisas. Olha, o Romério está falando aqui. Cláudia, no Brasil existem alguns modelos de negócio para comercialização de energia. Tais como mercado cativo, que é o ACR, o mercado livre, o ACL, geração distribuída, GD, e a autoprodução independente. E aí, cada mercado possui as suas características, vantagem e desvantagem, bem como os clientes que você poderá atender de acordo com o seu projeto. Então, assim, o Romério, obrigado, Romério, pelo comentário. Existem várias formas. Não pense que é simplesmente, ah, eu vou tentar economizar com consultoria, com, sabe, com especialistas e vou fazer seguindo o meu faro. Aí, se for um projeto comercial, aí no valor de alguns milhões, você pode ter um prejuízo grande, grande. O projeto comercial exige mais do projeto, mais, exige investimento para trabalhar com uma equipe técnica qualificada, para descobrir, desenhar o modelo de negócio ideal que gera lucro. se não, você corre o risco de não ter lucro ou, quem sabe, até pior, ter um prejuízo a depender da definição do seu modelo de negócio. Eu vou, outro dia, convidar o Romério para a gente falar um pouco sobre essa coisa de venda de energia a partir de biodigestores. A Cláudia está perguntando, você sabe me dizer quais as legislações aqui no Brasil para esse tipo de projeto? Isso também, eu acho que é uma transmissão própria para isso, Cláudia. A gente vai abordar isso também, com calma. Vamos lá. O Vlaudemir, qual o melhor... Sim, Cecília. Não, para poder, tem a de Vlaudemir também para estar respondendo. Ele está perguntando, qual que é o melhor biodigestor que será abastecido com 900 quilos dia de matéria orgânica, de resto de comida e vegetais? E qual o tamanho da área que eu preciso ter para montar um biodigestor desse? Quero te falar alguma coisa, Cecília? O indiano aqui, por esse aqui, já não daria, porque o volume ainda é um pouco maior do que a gente gosta do que a gente utiliza. Aqui, talvez, o da lona poderia dar certo. Só que precisaria ser triturado isso daí, né? Triturado antes. Isso, tinha que passar por uma trituragem. Porque o... Ou então, dá para poder fazer, utilizar dois biodigestores, um modelo indiano, também é uma opção de estar juntando. O alemão também, acredito, que daria certo. Eu ficaria apertado, eu acho. É muito apertado. 900 quilos por dia é pouco para um alemão. É bom. Assim, quando a gente fala biodigestor comercial, comercial, que vai dar lucro. E ele está perguntando, qual o tamanho para montar um biodigestor desse? É preciso entender, pessoal, que é possível montar o alemão também. Mas, a outra questão é viabilidade econômica. Existem dois tipos de coisa que é preciso falar, né, Cecília? Que é a viabilidade técnica. Outros biodigestores vão conseguir fazer isso. Claro, alguns, por exemplo, restos de comida para montar biodigestor indiano de lona, você tem que triturar antes, senão ele não vai, tecnicamente, não vai funcionar muito bem. Então, existe a viabilidade técnica e a outra coisa é a viabilidade econômica do negócio. É se aquilo ali vai gerar lucro. São duas coisas diferentes. Você pode pegar um alemão para trabalhar um quilo de resíduo por dia? Pode. Só que não vai dar lucro, não. Vai ter um prejuízo danado, Cecília. É, ainda não. Tem que ter uma coisa para poder ter retorno, né? É isso. Ele tem viabilidade técnica, mas eu lhe garanto que não vai ter viabilidade econômica. Não tem como pagar toda a engenharia. Tem não. Vamos lá. Os projetos são ótimos. Roberto, qual é o melhor marcado? O Roberto está falando sobre o mercado. Deixa eu ver aqui mais. Cecília, se vê mais alguma coisa, a gente está caminhando aqui para o final. Tá, joia. Bom dia. Consigo projetar um biodigestor pequeno e futuramente ampliar ele, pois o trabalho que estamos desenvolvendo, a tendência é aumentando gradualmente. Essa questão de pequeno ou grande, Leandro, é relativa. O que é pequeno para você? 100 toneladas por dia, pequeno ou é grande? 10 toneladas por dia? 1 tonelada por dia? 100 quilos por dia? Deixa eu falar, a Cecília vai comentar alguma coisa sobre isso aí. Dá para aumentar o tamanho? Dá para ligar um biodigestor depois do outro em série, em paralelo, Cecília? Como é que você faz isso? Dá, dá para poder estar aumentando, sim. Acaba por conta, normalmente, se for um aumento não tão grande, já dá para poder dimensionar ele em um tamanho um pouco maior. O que é que isso vai interferir? No tempo de retenção hidráulica. Então, o tempo que ele vai permanecer ali dentro. Então, assim, dá para poder já colocar ele em um tamanho um pouco maior que ele ficaria mais tempo. Então, o tempo que a gente normalmente usa entre 30 e 35 dias, talvez ele ficaria 40, 45. Não tem problema. Mas outra opção também, quer construir um menor, em seguida constrói outro. Não tem problema. Dá para poder conciliar os dois, sim. Perfeito. Aí tem que dar um estudo para ver qual que vai ser essa quantidade que será aumentada, porque tem que ver o financeiro. Eu acho que é uma coisa que realmente importa. Então, compensa mais já programar um biodigestor um pouco maior ou futuramente construir um segundo. Aí tem que fazer um levantamento dessas informações mesmo. Olha que o Leandro está falando um pouco aqui do projeto dele. 150 cabeças de gado mais 5 toneladas por dia do SEASA. Qual o melhor biodigestor? Isso daí seria um biodigestor menor. Cortar esses 5 toneladas por dia. Imagino que aí seria água aí com biodigestor de lona. Só que com pré-tratamento. Esse negócio de resíduo de SEASA não pode ser jogado no biodigestor. O dejeto bovino, você vai conseguir ali diluído e tal. Você vai conseguir jogar isso no biodigestor. Mas o da SEASA junto não precisa ser triturado. É possível jogar tudo junto? Claro que é possível. Mas vai haver viabilidade técnica? Vai. Baixíssima eficiência. Muito baixa mesmo. Imagina uma melancia lá inteira dentro de um biodigestor não vai fazer nada. Aquilo ali vai passar direto. Não vai fazer nada. Preciso investir em trituração. Mas eu acho que no caso aqui do Leandro, a gente está falando de um projeto menor. Não é, Cecília? Isso. É um projeto menor. Aí no caso, como você falou, a questão da matéria orgânica proveniente da SEASA passaria por essa trituração. que depois encaminharia para o biodigestor. Então, Leandro, procura aí a Cecília. Procura a nossa equipe aí do Portal do Biogás. Qual é o e-mail, Cecília? É comercial. Arroba Portal do Biogás.com Exatamente. Então, escreva aí, Leandro, para a Cecília e converse. A Cecília está no Brasil. Ela passou aqui o telefone, né? 38 de Minas Gerais. 998637063. E aí vai falar diretamente com a Cecília. Ela pode indicar para você. Pode ser que o projeto já esteja pronto, né, Cecília? Aí só faz a indicação do projeto já pronto. Você vai lá, compra, baixa e imediatamente começa a pensar em montar o seu projeto. Pode ser que você precise de uma personalização, Cecília. Dá para a gente fazer isso? Dá, com certeza. Dá. A gente estuda, né, qual que é a condição, a quantidade de substrato, que aí faz a personalização. Aí vem com o manual, já vem com tudo que precisa. Pode ser que precise de um acompanhamento, né, Cecília, para a construção desses biodigestores menores. Nós também podemos fazer isso, né? A gente desloca aí a competência técnica até o projeto. Enfim, tudo é possível. Agora recebemos aqui, Cecília, o nosso querido amigo Joel Ciclile, lá de Angola. Ele está aí. Bom dia, Gleice. Bom dia a todos. Acabei de entrar e gostava de saber o seguinte. Vai acontecer em Angola o primeiro fórum internacional sobre energias renováveis visando encontrar as melhores soluções. Imagino que o Joel já vai estar falando um pouco mais, Joel. Só que a gente está chegando ao final do nosso programa, né, Cecília? É, infelizmente. Mas quarta-feira vai ter de novo. Toda quarta-feira, 8 horas da manhã, estaremos aqui. O que é preciso fazer para ficar a par das nossas lives aí, Cecília? Vai seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, LinkedIn. A gente vai estar sempre divulgando várias informações, os eventos também. Só seguir a gente nas redes. Perfeitamente. E se inscreva aqui no nosso canal, né? Coloca lá no sininho, lá, clica lá no sininho para você ser avisado quando tiver novas transmissões. O Joel, meu querido, qual é exatamente a melhor solução? Isso daí é uma pergunta muito ampla, não vai dar para a gente responder agora. Mas eu diria assim, a questão das energias renováveis, com certeza a parte aí de resíduos orgânicos, que eu não vou nem falar em biomassa, vou falar resíduo orgânico, é uma solução que deveria ser obrigatoriamente aproveitada, porque isso daí contribui para o fechamento aí da sustentabilidade. Então, antes de explorar outras formas de energias renováveis, eu diria, até mesmo, Cecília, eu sou suspeito para falar, mas eu diria até mesmo, antes da energia solar, olha o que eu vou dizer, muita gente vai ficar, meu Deus, antes da solar, porque a solar é uma coisa que vem ao sol, está disponível para a gente, mas a questão do resíduo orgânico é uma necessidade que a gente tem de tratar aquilo para que a gente possa ter saúde, melhor qualidade de vida, rios não poluídos, então ela é urgente, urgente. Eu acho, na minha opinião, Cecília, que a energia de resíduos orgânicos deveria ser prioritária sobre qualquer outra forma de energia. Essa é a minha visão. Já acha algo parecido também, Cecília? Também. Tem algo que as pessoas não têm, às vezes, a noção do tanto contaminante, o quanto que é contaminante os resíduos, o bovino, os resíduos da sinocultura, altas concentrações de nitrogênio, fósforo, potássio, precisa ser tratado. Ele não pode ser descartado de todo jeito. Até porque, além de pensar no meio ambiente, pensar no seu bolso também. Que é pensar que aquele esterco, tanto de economia que pode te fazer. Economia, né? Por conta da geração de energia, do biofestilizante. Então, compensa. Além de você estar colaborando com o meio ambiente, você também vai ter o retorno econômico. É isso aí, pessoal. E, olha, eu acho assim, é que nem saneamento, né? Ah, mas não dá lucro. Mas é preciso fazer, sabe? E a forma de você viabilizar até um pouco mais o saneamento, mas também outros tipos de tratamento de resíduos, é através de biogás que você consegue viabilizar. E isso é tão prioritário que deveria ser prioritário antes de hidrelétrica. Não se pode pensar só na geração de energia como um processo lucrativo. Eu acho que a área de tratamento de resíduos orgânicos com biogás, ele deveria ser prioritário. E se não for viável economicamente, tem que subvencionar, tem que fazer alguma coisa, mas tem que ser feito, explorado 100% do potencial energético dos resíduos orgânicos. Aí sim que a gente poderia, então, dizer, olha, ah, então vamos investir em hidrelétrica, não sei o quê, sabe, Cecília? Porque se a gente aproveitasse, por exemplo, no Brasil, o potencial de geração de energia, eu já fiz esse cálculo, tá, pessoal? O potencial de geração de energia elétrica através de resíduos orgânicos no Brasil hoje, você chegaria a mais ou menos 60% do potencial elétrico instalado no Brasil de hoje, que conta com todas essas hidrelétricas. Uma grande vantagem que é o seguinte, uma grande vantagem que é o seguinte, quando você constrói uma hidrelétrica no meio da floresta e vai levar essa energia à cidade mais próxima, como, por exemplo, é o caso de, se não me engano, do Rio Madeira, lá no Pará, até chegar, são 3 mil quilômetros de cabo, um negócio assim, e ali ele já perde uma grande quantidade de energia, certo? Então, ele perde essa energia, seja através de dissipação, através do calor e outras situações aí, tecnológico, ele perde. Enquanto que a geração de energia descentralizada, distribuída de forma, a geração de forma distribuída faz com que você tenha a melhor eficiência no processo de distribuição da energia. Melhor qualidade de energia também pode ser conseguida com isso. Então, eu só vejo vontade, Cecília, desse aproveitamento prioritário da energia de resíduos. Sim, é necessário mesmo. E aí, claro, a gente pode viabilizar, no caso de Angola, onde você também tem um problema de distribuição de energia, imagina, você gerar energia no local e ali mesmo já gerar um polo de produção de proteínas, criação de animais, geração de emprego, enfim. São muitas possibilidades, não vai dar para a gente falar isso tudo hoje. Eu queria aqui ler o comentário, o Valdemir está dizendo, o pai Gleison, eu nem falo nada, Marcos Medeiros, cidadão, é de outro planeta, ele nem fala obrigado aí, o Valdemir, ao Marcos Medeiros, grandes ensinamentos, Gleison e Cecília. E é isso aí, pessoal, nossa equipe agora do portal do Biogás está fortalecida, a mesma coisa, a gente vai estar fazendo uma live também pelo portal Resíduos Sólidos, vou apresentar para vocês o Marcos Medeiros, que é o responsável pela área do portal Resíduos Sólidos, e aí o Centro de Treinamento Virapuru também está lá oferecendo conhecimento para vocês, e é isso, todos nós, essa equipe crescente de pessoas, essa comunidade, trabalhando para que o conhecimento seja distribuído de uma forma eficiente e democrática para todo mundo. Dê um likezinho aí no nosso vídeo de hoje, compartilhe o nosso vídeo, agora com vocês, compartilhe o nosso vídeo, eu agradeço a presença de todos, Cecília, suas últimas palavras aí para o pessoal. Aí, quarta-feira, nós estaremos aqui de novo, pessoal, espero que tenha gostado, se precisar, quiser algum outro assunto para a gente estar sugerindo, para a gente estar abordando também, é só deixar nos comentários. Quarta-feira, estaremos aí com novos assuntos, com novos conhecimentos, e agradecemos também por vocês terem acompanhado a gente nessa live. E na próxima semana, Cecília, vai dar para ver você aí falando com a gente? Vai, aí semana que vem estarei mais presente. Tá certo então. Pessoal, é isso aí, muito obrigado à presença de todos vocês, obrigado Cecília, só aguenta mais um pouco aí, que eu vou finalizar a transmissão para que a gente possa se falar já já. Um grande abraço aí, Romério, Cláudia, Marcos, Valdemir, o Joel, todos vocês, o Leandro, todos vocês que participaram da nossa live de hoje, compartilhem, sigamos juntos em prol aí da sustentabilidade. Um abraço e até a próxima semana.